O novo exclusivo do Xbox pode estar a caminho e olha de forma até inesperada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou Ariel e sim, já é o quinto vídeo que eu gravo com esta camiseta, porque estamos gravando no mesmo dia e quase no mesmo horário. Exatamente, eu troquei porque eu tive que tomar banho, o Ariel não toma banho. Eu tomo banho depois. É, exatamente. E nós estamos aqui, então, Ariel, para falar de uma coisa muito especial, como você citou no começo, um novo exclusivo do Xbox. Por quê? A ZeniMax, uma empresa que foi recentemente adquirida pelo Xbox, a ZeniMax que compreende em sua... são subsidiárias a Bethesda, fala mais uma aí, a Tango Networks... É que todas as empresas também eram da Bethesda, mas tem um monte de empresas aí. É, era uma empresa que era da Bethesda e, obviamente, a Bethesda da ZeniMax. E agora a ZeniMax da Microsoft. Arkane Studios. Arkane Studios, muito bem. Então, a ZeniMax, ela publicou um registro, né, de um jogo, que é Computer, Video Game, Consoles, blá, 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 blá. Com o nome de... Tcha, tcha, tcha. É. Hi-Fi Rush. Ou seja, é isso, Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, ou seja, não dá pra gente ter noção nenhuma do que isso significa. Eu fui atrás de informações sobre o nome. Porque eu achei que pudesse ter ligação com aquela tecnologia de streaming da ZeniMax. E acabou que não tem relação nenhuma. Então, é um novo jogo mesmo. Isso daí é o registro do novo jogo. Eu acho que esse não é o nome. Eu acho que esse não é o nome. Não me parece um bom nome. A não ser que seja um jogo multiplayer. Você acha que é alguma coisa desse gênero? Então, como eu coloquei na notícia lá, eu acho que pode ser duas coisas. Hi-Fi é a sigla de High Fidelity, né, Alta Fidelidade. E Rush quer dizer pressa, né, uma coisa acelerada e tal. Então, pode muito bem ser um jogo de corrida, né. Você está ali, tipo, Unrush, lembra do Unrush? Sim. Algo nesse gênero, talvez não exatamente com o mesmo gameplay, mas um jogo de corrida nessa parada. Não sei, talvez é uma possibilidade justamente pelo Rush. Ou, também pensando no Rush, um jogo de Battle Royale. Que seria ali a galera se apressando. Talvez não um matando o outro. Podia ser um Battle Royale diferente. Né, um salvando o outro. Olha só isso. Ninguém fez ainda. Nossa. Ninguém fez ainda. Né, quanto mais pessoas chegarem... Pensa assim, você sai num ponto XYZ. A galera é jogada nesse ponto. Aí começa a fechar. E aí são vários labirintos. Então, você tem que ajudar as pessoas e... Aqueles que chegam no ponto final ganham. Mas é muito difícil chegar lá. Estou viajandaço. Para de contar as ideias aí. Vamos fazer o jogo, cara. É. E aí você tem que se apressar, né. Então, vai do Rush aí. Uma alta fidelidade da pressa. É. Eu vou mostrar pra vocês aqui a alta fidelidade da pressa. Que está no nosso site. O comefinito.com.br. Inclusive, matéria escrita pelo próprio Aleptecos. E aqui a gente, obviamente, está especulando, né. Que jogo pode ser. Mas a partir do momento que é das Animax. Como está mostrando o Widow Sloth. Que é um dos insiders de jogos do Xbox, né. Ele mostra aqui. O vazamento é o Hi-Fi Rush. Que é uma nova marca das Animax Media. Bethesda. E aqui não tem detalhes. Mas aí só tem um nome. A gente fala sobre ele ser exclusivo. E as chances disso acontecer são altas. Eu só acho que a Microsoft ainda não está afirmando. Que os jogos da Bethesda e da Animax serão exclusivos. Porque isso pode gerar um certo hate. Que eu acho bem injusto. Porque se a Sony tivesse comprado a Bethesda. Ela estava colocando tudo exclusivo. E é pra isso que você compra uma empresa dessa. Vai ser exclusivo. Eles falam que vão tratar caso a caso. É. Mas vai ser, cara. Principalmente jogos de grande expressão. Elder Scrolls. Mas esse talvez não seja. Não, a Valid é Obsidian. É, então... Não sei. Ele pode ser... Vamos supor que ele seja uma pegada Battle Royale. A la Fortnite. Pub e tal. Mas por que você está indo com essa onda do Battle Royale? É uma coisa que você acha ou você viu alguma coisa? Não, é uma coisa que eu acho mesmo. Estou especulando forte, sabe? É mais por... A gente não tem nenhuma informação. A não ser o nome. Então o nome pode, de repente, mostrar que tem alguma coisa a ver com pressa. E o que você faz na sua vida com pressa? Almoça. E joga Battle Royale. Então eu acho que não dá pra fazer um jogo de almoço. Talvez dê. Mas se não seja esse o caso. Eu jogo Mortal Kombat com pressa. Sempre dá errado. É, então. Mas esse aqui, se você tiver pressa, você vai se dar bem. Entendeu? Essa é a parada. É, mas assim... Você tem que ter uma alta fidelidade da pressa. O... A postagem do Idolsloft, que eu estou até mostrando aqui. Ela não foi muito longe, tá ligado? A galera não deu muita atenção pra postagem dele. O que é até um pouco injusto. E aqui, uma das pessoas que falam sobre o que eles pensam, né? É o Joey McDermott. E ele fala... Meu primeiro palpite é que isso pode ser um novo jogo mobile. Da AlphaDog, que é um dos... Talvez um dos estúdios. E assim... Não é difícil de ser um jogo... Um jogo mobile. Por conta da ligação que a Microsoft está tendo hoje com outras mídias. E isso poderia ser já um plano também da própria Zenimax, que existe há mais tempo, né? Não há coisa que eles inventaram agora porque estão junto com a Microsoft. Porque eu acho que tem muito... Pelo menos uns seis projetos das Zenimax vão sair de acordo com aquilo que eles estavam planejando antes de serem compradas pela Microsoft. É, a questão é... Se a Bethesda estiver no projeto, a Bethesda em si não é jogo pra mobile. Agora, se tiver uma outra empresa envolvida, não que não tenha jogo pra mobile, mas não vai ser exclusivo mobile. Pode ter uma versão mobile, que vai ser um Battle Royale. E aí, vai ter uma versão mobile. Fechou assim, fechou. Agora, um jogo exclusivo mobile, aí eu acho que a Bethesda não seria a desenvolvedora. Não, pra mim isso vai ser um jogo de ação. É... Eu não sei quem pode desenvolver, mas pra mim é um jogo de ação que a Zenimax já tava prevendo fazer antes. Eles têm muito essa onda de fazer jogo na modinha. Eles têm... Ainda mais a Bethesda, né? Eles têm muito essa pegada de fazer suas próprias criações. E eu acho que tá mais nessa onda de um jogo single player. E que o nome, por enquanto, não é um chamativo. Eu não sei se esse nome dará certo. Eu acho que depois isso aí vai se transformar num nome de projeto. E aí sim, a gente vai ver, tipo, nascendo como foi o Deathloop, o Dishonored, sabe? O próprio Skyrim. Coisa do gênero. Porque quem via... Um dia, se alguém visse o nome Skyrim, depois de quatro Elder Scrolls, não ia dar nada pelo nome. Até que daí veio o nome Elder Scrolls Skyrim. É que assim, eles registram Hi-Fi Rush não é à toa. Se for mudar de nome... É que essa é uma impressa. Por isso que eles registraram. Não, mas se for mudar de nome, se for ter outro nome, não tem por que registrar, né? Eu acho que... É, o registro de marca fica o nome da marca. Isso é real. Isso é verdade. Mas pode mudar. Não tô dizendo que não vai mudar. A questão é... A princípio, o projeto tem essa ideia. Se vai ser isso ou não, o tempo vai dizer. Pô, já vimos o caso recente do Fenyx Rising. Immortals Fenyx Rising era Gods and Monsters. E depois mudou tudo. E depois mudou tudo. Então... Será que é um Cyberpunk das Animax, pelo nome? Cyberpunk? Por quê? Hi-Fi? Um jogo Hi-Fi de, sei lá, alguma coisa de tecnologia no meio aí, envolvido. E, sei lá, eles fazem tantos RPGs, talvez eles viram RPGs de época, Talvez esteja na hora deles fazerem um RPG. Cara... Um tempo oranho. Se você acertar isso, você vai acertar sozinho, mano. Porque eu acho que ninguém vai pensar numa parada dessa. Todo mundo vai pro mais óbvio, que seria um jogo de corrida. Não, um Battle Royale é o que vai ser. Mas todo mundo iria pra um jogo de corrida, né? Porque você já tem uma proximidade com a palavra e o Rush, pressa, a hora do Rush, enfim, corrida e tal. É um RPG de Cyberpunk onde você é um carteiro e você tem pressa pra entregar as coisas, misturando com Death Stranding. Cara, você vai acertar sozinho, cara. Você vai acertar sozinho. Tenho certeza, tenho certeza. Você que está aí agora precisa dar a sua opinião, porque a gente fez esse vídeo por querer falar sobre esse assunto e por querer tratar mais de exclusivos Xbox. Só que a Microsoft não ajuda, ela não lança nada, ela não fala nada, ela não colabora. Microsoft, comece a falar as coisas pra gente poder ter conteúdo que a galera pede pra gente falar de Xbox aqui. Por favor, cara, falem mais sobre Hellblade 2. Eu preciso de informação. O jogo é um dos que eu mais quero jogar na história da humanidade. Cara, a gente precisa mais de Hellblade, a gente precisa mais de Avald, a gente precisa mais de Fable. E dá pra falar mais desses projetos. É só deixar um produtor aqui falar aqui ali, sabe? Liga pra gente, deixa a gente fazer entrevista com os caras, atende nossos pedidos, que dá tudo certo. Claro que dá. Então é isso, já aproveita então, deixa o seu like, deixa o seu recado, o que vocês acham, o que significa esse nome, o que pode ser, que gênero de jogo. Já aproveita e compartilha também esse vídeo. Até a próxima. Valeu! Valeu!